Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast sem barbas na língua, aberto a todo o povo, a toda a plebe, a toda a gente. Como estás Hugo? Estou bem e uma vez que hoje o nosso pequeno magazine social, cultural, artístico, que nós vamos até vós, vai ser mais, eu diria mesmo, negativo, não tanto apocalíptico, apesar de que falaremos do sonho de Guilherme Duarte em que o mundo ia acabar por causa de um asteroide. Ia acabar, é verdade. Vai ser um bocadinho apocalíptico, ainda que em sonhos. Vou dar aqui um cheirozinho de uma coisa boa a seres humanos que são fixos. Então porquê? Porque na apresentação do livro em Évora, do meu livro Revolução, se agora quiserem podem comprar. Também odeio pessoas, Guilherme Duarte está à venda nos lugares habituais, nos lugares assistidos e online. Na altura de... Correu muito bem, estava muita gente, na altura de perguntas do público, apareceu alguém chamado João, que disse, eu não tenho uma pergunta para fazer, mas queria dizer uma coisa, que ele plantou 4 mil castanheiros sozinho, o Júlio Coirmão terá plantado mais 4 mil, eles eram dois, ele depois explicou-me que aquilo era um programa de jovens agricultores na Serra de São Mamed e que foi um trabalho muito solitário, disse ele, duro fisicamente, aquilo é um a um, estás a ver, tens que fazer um buraco. E que nós, o nosso podcast, que eu e tu, lhe tínhamos feito companhia, inclusive tínhamos contribuído para ele salvaguardar a sua saúde mental. E disse uma frase que eu achei bonita, ele disse, vocês não estão a falar para o vazio. E depois, além desta história bonita de terem plantado estes milhares de castanheiros, ele levou-me uma caixinha com castanhas. Com castanhas. E também fez um desenho, que ele faz ilustrações, um desenho meu. E pá, as pessoas todas ficaram, sabes aquele momento em que as pessoas te fazem, ohhhh, não é? Sim. Mas foi mesmo muito bonito, depois eu estive um bocadinho a falar com ele, ele mandou-te um abraço. Muito obrigado para ele também. E pá, é muito fixe, ou seja, é fixe esta história, é fixe saber que chegaste às pessoas, não é? Que estás aqui, não somos só nós os dois, aqui com a Zaya, a pepunhar de um lado para o outro. Já no dia anterior... Se calhar é o nosso público, é os agricultores. É os agricultores. Se calhar devíamos direcionar isso e ter uma rubrica de agricultura em todos os episódios. Exatamente. Não, mas também temos camionistas, porque depois eu fiz um posto sobre isso e fui lá um dos nossos ouvintes que é camionista, e várias pessoas foram lá dizer, não, vocês não, obviamente não, nós sabemos que não falamos para o vazio, e sabemos que de vez em quando somos abordados por pessoas que nos ouvem, mas é sempre bom ouvir isto. Já no dia anterior, em Faro, quando foi o lançamento em Faro, também teve lá um Nuno, que disse, olha, a minha namorada gostava de ter vindo, e disse um bocadinho a mesma coisa, eles trabalham, ele, aliás, conhecido, tu fizeste um espetáculo, não sei se foi para a associação onde ele trabalha, ele trabalhava para uma associação... Ah, deve ser da Apexa. De pessoas com deficiência? Sim, sim, sim. E a mulher dele, namorada Mafalda, trabalha para uma associação de apoio a idosos, e ele estava a dizer, pá, que é duro, às vezes, estes trabalhos, é duro, há poucos meios, e que nós, e que nos ouviam todas as semanas, que nós éramos uma espécie de companhia, e já que nem eu nem tu, vamos acabar com a guerra na Palestina. Não sei, calma, deixa ver. Não andamos aí a dar comida aos sem-abrigo, nem damos 10% do nosso rendimento, quer à igreja, a Deus, ou aos pobres. Ao menos, pá, que possamos tocar a vida das pessoas desta maneira. Sim, é um bónus. Eu, por acaso, ontem estava a ouvir, era um podcast entre dois humoristas, em que um dizia isso, tipo, ah, porque nós fazemos rir as pessoas, e não sei o quê. E o ativo, pá, está calado com essa conversa. Tu fazes isto, foi a única forma que arranjaste, não teres um trabalho a sério, e porque te chupam a pila. Assim. Ele dizia, eu comecei aos 17, ele disse, pois isso é um bónus e é fixe, mas a malta, ah, eu faço, ninguém faz isso por isso. Isso é óbvio, acho que quem desouve, não estou a dizer isto, no sentido que, ah, eu e o Guilherme, dissemos, vamos mudar a vida das pessoas. Não, nós decidimos fazer isto. Não, exato, é um bónus, é fixe esse reconhecimento. Quando eu faço, tipo, stand-up, eu estou a fazer porque me dá gozo fazer, não é? E foi uma forma de não ter um trabalho... Sim, sim, não ter um chefe, não é? Não ter um chefe. E depois, o bónus de fazer rir as pessoas naquele momento é muito fixe, e sabe-me bem, e alegra-me ver as pessoas felizes. Há uma parte de ego, mas alegra-me essa coisa. Mas, às vezes, quando recebo essas mensagens, tipo, pá, passei uma altura muito difícil na minha vida e agarrei-me boé à esta gente. Tipo, saberes que, além de fazeres as pessoas chegar tão bem na vida, rir um bocadinho, ter um dia só mais agradável. Se não estivessem ali, estavam no cinema, ou estavam a juntar com os amigos. Não estavam a ver o Guilherme, não estavam a ver o Newton, não é? Sim, tipo, a vida deles não estava infeliz, não é? Se não estivessem ali, mas essas pessoas que, depois, às vezes, estão a passar por um momento difícil e que, pá, e que dizem que tu ajudaste, efetivamente, a ultrapassar esse momento, pronto, é um bónus, é fixe. Claro. Fica emocionado e... Mas não pode trabalhar para isso. Não. Se já é isso, vai contra a gente. Se não somos, que eu dizia, aquela malta que é ativista. Sim. De merda, que eu, então, sou um ativista contra a solidão, um ativista contra a tristeza. Não. És uma espécie de coach também, não é? Sim. Mas eu, agora que, por exemplo, estou a fazer esta mini-tour do livro e que o livro saiu e que, obviamente, tens muito mais contactos, muito mais mensagens, as pessoas lêem e vão dizer... Isto é fixe, claro que sim. Só que, e eu já disse isso, sim, às vezes até quando estou nas apresentações, isto é muito fixe. Mas eu só faço isto porque o processo é o mais fixe de tudo, mesmo quando é doloroso. Sabes, sabes, quando estás a escrever um espetáculo e, às vezes, há dias que é fodido, não é? Por exemplo, agora estou a escrever a segunda temporada da Rápido de Peixe. Tipo, vou a um episódio que correu muito bem. Este segundo episódio, há que há dois dias que me está a custar, às vezes custa. Mas é pelo processo, eu não estou a pensar. Eu, quando estou a escrever, não estou a pensar. E aí depois isto vai sair, vai bater e as pessoas vão dizer... Ih, escreves bem, eu gosto... Não, quer dizer, não me passa pela cabeça o que estou a fazer. Não, tem que se ignorar essa... Ou seja, agradecer muito essas mensagens, ficar contente por isso, mas não ser esse o combustível, porque senão depois corre-se o risco de, lá está, estar a trabalhar só para aquilo bater ou o que seja, ou ter aquele defeito, mas... Dito isso, tu sonhaste que o mundo vai acabar. Portanto, aí vamos tentar analisar o inconsciente do... Eu previ uma pandemia três anos antes dela acontecer, previ, não, desejei, sonhei, mas é muito recorrente esse sonho em mim. Como é que é o sonho? Foi que vinha um asteroide, caminho da Terra, e que pronto, o mundo ia acabar. E era mesmo, pá, isso vai bater e vai foder tudo. Qual é que era a tua sensação no sonho? Foi angústia, mas foi de aceitação também. Foi tipo, despedi-me, lembro-me de despedir das pessoas que eu mais gostava. Estavas com as pessoas que eu mais gostava? Sim, estava, é estranho, estava na minha casa de infância, na minha primeira casa, e tudo assim misturado, não é, aquilo que não fazia sentido nenhum. E de me despedir, e tipo, ok, depois veio o asteroide, e depois, acho que depois foi, apá, isto afinal não é assim tão grande, e não vai matar toda a gente, mas caiu em Portugal mesmo, caiu mesmo ao pé da minha casa. E acordaste com... Não, eu lembro daquilo cair e eu ficar, tipo, à espera do fim, não é? Mas depois não, foi só a explosão, e eu fui lá fora ver, estava tudo fedido, tudo alagado, tudo em chamas, e não sei o quê, e eu depois queria ir às compras, comprar comida, e não dava, estava uma grande confusão. E foi isso. Depois não tinha acabado o fim. E eu pensava assim, foda-se, olha, se eu ontem tivesse feito merda. Tipo, vai acabar o mundo, deixa-me fazer aqui uma merda qualquer, e agora não acabou. Ainda bem que não fiz. Mas tenho muitas vezes, ou a invasão extraterrestre ou asteroides, eu sonho muitas vezes com o mundo a acabar. Que engraçado, eu também tenho sonhos, estava a tentar pensar... Mas nunca acaba. Sim, nunca acaba. Isso é engraçado, porque isso deve ter a ver com a tua... Não, mas já morri, já morri nessas cenas. Mas tem a ver com, deve ter a ver com a tua relação com a... Depois perco sempre a Zaya, nesses sonhos, depois lá encontro a Zaya, e não me liga nenhuma, passar dois dias e encontro-a na rua. Olha, eu fico bem contente e ela caga para mim. Deve ser um medo da perda, não é? Um medo de perda. Sim, da morte. Mas também é o meu desejo de... gostava de morrer no fim do mundo. Sim. Que é para a festa não continuar, sem mim, como dizia o Wichens. Wichens, não é? Não, ele não dizia que não queria que a festa continuasse sem ele. Dizia que era o problema dele, era o triste. O problema dele não era a festa a acabar, a festa continuasse sem ele. Peço desculpa. Eu ficava mais satisfeito se... Pronto, morresse toda a gente comigo. Mas eu vou no 80, não era agora. Eu também tive um sonho que tenho que ir recorrendo, que é ser acusado, pode não ser de homicídio, mas era ser acusado de uma coisa que eu não fiz, que é de homicídio. Então, eu estava... chegava a uma espécie de um restaurante, também perto da casa... O Sócrates, não é? Também tem muito esse sonho em Sócrates. A mãe é corrente. E estava de um restaurante ao pé da casa, de onde eu cresci também, estava a falar disso. É engraçado porque muitas vezes os sonhos remetem-te para... A mim remetem-me muitas vezes para o meu local de crescimento, não é? Deve ser aquilo que te marcou mais... que nos marcou mais, não é? E chegava lá e vi um gajo e dizia... Falei, tu foste aquele gajo que mataste ou não sei quantos. Falei assim, tu és maluco. Ah, e te veste fora não sei quantos tempos no estrangeiro, mas foste tu que mataste. Eu disse, pá, não matei ninguém, estás-me a confundir com outro gajo. E... estúpido, em vez de basado ali, comecei a tentar provar a minha inocência. E de repente, tenho um grupo de gajos à minha volta, aí apareceu um gajo, pá, que não vejo há anos, nem sequer era o meu amigo, era amigo do meu amigo. Dizeram, estás bem, não sei o quê, começa a me dar um abraço. Pá, e me bueda próximo, eu mesmo, tipo, estou ok, estou bem, mas tipo, porquê é que estás assim? Depois vejo, e o gajo estava com a malta que me queria fazer a folha. Estava até a tentar agarrar. Sim. E dos gajos, não deixem o gajo fugir, não deixem o gajo fugir, não sei o quê. E eu tipo, em panico, tipo, os gajos vão-me fazer a folha, tá bom? E acordei, na iminência dos gajos me lincharem. Será que mataste alguém? Não, não. Eu sonho muitas vezes isso, mas eu efetivamente matei alguém no sonho. Ok. E depois, mas matei é sempre sem querer. Claro, claro. E eu, feito estúpido, fui esconder o corpo. Ok. Em vez de ir, pá, o gajo atravessou fora da passadeira, eu dei-lhe uma passa. E depois, a angústia de se descobrem. Está bem? Essa angústia, muitas vezes tenho nesses sonhos, tipo, pá, da polícia, me descobrir, de viver com essa, com esse medo. Não sei como é que é a malta que faz isso, pois vive com isso. Mas sonho. E também já sonhei que matei por legítima defesa. Alguém que andava atrás, que me ia matar se eu não o matasse. E eu tive que o matar. Este sonho que eu tenho recorrendo tem a ver com uma coisa que eu acho que vem muito lá de trás e que sempre que se repete na minha vida, de diferentes expressões, reviva aqui algo em mim. Ou seja, todos nós temos os nossos traumas, os nossos botões que ativam coisas. E que é tu seres acusado de uma coisa injustamente. Ou alguém praticar uma injustiça contigo. Que já me aconteceu profissionalmente. E acho que isso tem a ver muito com a relação que eu tinha com o meu pai. Às vezes isso acontecia com o meu pai, lá em casa. Fazia de gaslighting. Culpava-te por coisas. Sim, ou seja, parecia que eu... Eu quando... Reparem, não estou a dizer que isto era constantemente, mas foi uma coisa que me marcou no meu crescimento. Que era, parecia que eu tinha que estar sempre a justificar-me. Nunca partia de um ponto para uma conversa, ou para um evento, ou para um desentendimento com a presunção de inocência. Estás a ver? E entre as namoradas, confundo as namoradas. Exatamente. É um bocadinho. Assumem sempre o pior. Exatamente. E isso marcou-me. Olha, já para despachar aqui as coisas todas, queria dizer ao nosso público que no dia 18, sábado, vou estar no Porto, na FNAC Alameda, que era um centro comercial, às 5 da tarde, para apresentar o Revolução. Vai ser apresentado pelos Literacidades, que já são conhecidos no mundo dos book influencers. Dos livros. Dos livros. Agora chama-se book influencers. Booktalkers. Que é os tiktokers de livros. Não, mas que são basicamente, eles os dois são grandes promotores de livros e fazem de uma maneira séria e, portanto, vou estar no Porto, quem quiser apareça, vai ser uma conversa informal e porreira. Olha, já que falámos do fim do mundo e de pessoas que são acusadas injustamente, vamos falar do grande tema da semana, que foi o Sporting Benfica. Sim, exatamente. Sim. Foi injusto. Para casa, foi injusto. Foi triste. Foi, mas foi, o golo do Benfica foi legal ou não? Foi, sim. Pá, por 4 centímetros, acho que foi. Mas o primeiro, podemos dizer, que o gajo podia ter sido expulso, mas a verdade é que há ali um penalti a favor do Benfica, que não foi marcado, um ou dois até. E, portanto, agora, o Sporting não merecia perder aquele jogo, mas o Benfica também tirou um boda-bolas ao posto e não sei o que dizer. Houve um amigo meu, do Sporting, que é um gajo que eu gosto bastante, é um Sporting de ferranho, mas tem um gajo equilibrado, que ele disse que, essa ideia do merecer ganhar ou não, é relativa, porque ele diz, ok, supostamente o Sporting jogou melhor, mas uma equipa que se bateu como o Benfica, se calhar também merecia ganhar. Pá, sim, se marca... E eu estou a dizer isto, é nisso que eu vi o jogo, atenção. Sim, quando marcas dois golos nos descontos, das a volta nos descontos, sabem que estavam já com menos um Sporting, não é? E, pá, sempre mérito do adversário que inacreditou, e há de mérito do que, pá, que estás ali, 45 minutos a jogar com 10 e consegues aguentar e no fim te concentras e te levas dois golos. Mas, pá, não era sobre isso que íamos falar, obviamente. É sobre o estado do país, político, e que marcou a última semana, aliás, faz hoje uma semana que estamos a gravar, que se soube da operação Influencer. Queria começar, talvez por aí, porque vamos falar de coisas sérias e coisas de brincadeira, que é, há quem elogie, há muitos críticos do Ministério Público, mas há quem os elogie no que toca ao nome das operações. Tu, como criativo, o que é que achas? Eu imagino as reuniões de brainstorming a decidir os nomes. Deve ser, mas devem mandar, e depois alguém, Operação Influencer. Ah, é pá, é isso mesmo, é isso mesmo. Ou é alguém que nem pede a opinião e decide, ou há realmente um debate sobre o que não me dá a cada operação. pá, e é hilariante, se isso for verdade, imaginá-los a fazer essas reuniões de brainstorming. Mas temos ali 48 horas de escutas para ouvir, e temos que fazer, agora, enquanto não se definir o nome da operação, não podemos avançar. Operação, tráfico de influências, tráfico de influências. Está um deles no Instagram. E se for influencer? Tráfico de influência? Não, não, Operação Influencer. E há, ainda gênio. Quer ver um gajo só para isso no Ministério Público. Se calhar, exatamente, há um gajo só para lá. Está o tempo todo nas redes, a curtir, a fumar gansas, estás a ver? Então, aí há alguma coisa para fazer, gajá. Então, tragam-me pipocas e... Vai para aqueles ovos de pensar que aquelas empresas de tecnologia têm, vai para lá, pensar, e sai de lá com uma grande ideia. Muito bem, olha, então, eu tentei criar aqui um pequeno guiãozinho, porque são muitas coisas para nós seguirmos com seriedade e também humor, mas, de uma forma muito rápida, os factos. Três negócios, um deles de hidrogênio ou hidrogênio? Porque eu já ouvi das duas maneiras. Hidrogênio, acho que não. Hidrogênio? Não tenho a senha. Eu gosto de dizer hidrogênio. Mas pronto. Não sei. Mas eu também digo artolas. Artolas? Sim. Grande artolas. Não dizes prestação. Prestação não dizes. E vacina. E o negócio do hidrogênio, do lítio e o centro de dados, em Sintos, são três negócios, grandes negócios de muitos milhares de milhões que estavam sob o escrutínio do Ministério Público, por suposto tráfico de influências. E corrupção. E que beneficiariam empresas em detrimento de outras. No caso, por exemplo, do hidrogênio, seriam o que são conhecidas como as empresas do regime, as grandes empresas, a EDP, a Galpia REN. No caso, o centro de dados é outra grande empresa de capital estrangeiro. Agora, a SAT, acho que é o que se chama, não é? Não sei. Não sei o nome. Mas, basicamente, o que é que aconteceu? Houve rusgas na terça-feira da semana passada, a vários lugares, entre eles a sede oficial do Primeiro-Ministro. E souberam-se das primeiras escutas, também. A ideia era de que, pelo menos a tese inicial, de que pessoas próximas do Primeiro-Ministro, como sejam o seu chefe de gabinete, o seu amigo Diogo Lacerda e o Ministro das Infraestruturas Galamba, que está com uma argüide, mas não foi detido. Que se demitiu. Que se demitiu, agora. Sim, finalmente. Ontem. Que haveria indícios de que tinha havido, ou seja, que havia empresas que tinham sido favorecidas e que tinha havido corrupção para essas empresas serem favorecidas nestes negócios multimilionários. Qual é que foi a tua reação? Ah, e, para terminar, desculpa, depois havia um último parágrafo no comunicado do Ministério Público, que dizia que o Primeiro-Ministro, ou seja, que, como o nome do Primeiro-Ministro tinha sido ouvido em várias escutas, dizendo que queriam falar com ele para ele facilitar o negócio, que, e como um Primeiro-Ministro não pode ser investigado pelo Ministério Público, que iriam transferir para o Supremo Tribunal para se averiguar. E isso foi, supostamente, o que o Costa utilizou para se demitir, não é que dizia? E foi isto que aconteceu. Quando tu saberes, no dia, em si, porque toda a gente reagiu a dia, qual é que foi a tua reação? Foi, olha, está bem. Pronto. Foi um bocado ver, ok, vai ser eleições antecipadas ou não, porque ainda não se sabia, podia haver, o Marcelo podia nomear outro chefe de governo, não é? Podia não convocar, não dissolver a Assembleia. Mas foi um bocado, ok, parecia pior do que o que é, de início. Já que era uma cena, tipo, mais à Sócrates, não é? É que depois da corrupção do Sócrates, alegada, isto é para meninos. Eu não sou, já que várias vezes já falámos disso, não dá para combater o tráfico de influências. Não dá para não ter isso. Não dá para alguém que está no poder, no governo, não favorecer determinadas empresas, determinados amigos, e eu nem tenho muito contra isso, desde que as empresas que sejam favorecidas façam um bom trabalho e não custe dinheiro extra aos contribuintes. Se o Sócrates tiver duas empresas e favorecer uma, porque tem lá amigos e tem confiança com eles e não sei o quê, desde que eles façam o preço justo e façam um bom trabalho, eu, por princípio, não tenho muito contra isso porque não dá para combater, para não ter isso. Não há nenhum governo ou governante, desde a Junta, ao Primeiro-Ministro, ao Presidente da República, que não interfira de alguma forma nesses favorecimentos. Porque é impossível. E a verdade é que as coisas aceleravam e faziam-se mais depressa se... Quando é a Justiça Direta é sempre mais rápido. Agora, não é bonito de ver, mas também não se sabe, ele tentou-se defender, a dizer que os governantes têm que tentar ultrapassar essa burocracia toda, para não se perder esse investimento externo e não sei o quê. A burocracia é essa que existe lá porque alguém a fez, não é? Não saiu, não caiu do céu. Mas não sei até que ponto... Ou seja, acho que há outros... Havia mais razões para o Costa se demitir. Acho que é mais grave aquelas nomeações todas da família deste e do Primo e daquele do que isto, se calhar. Não sei. Disto lá está. Se for tipo, olha, favorece-nos aí, a gente mete mais 50 milhões aqui em cima, 25 milhões vai para ti, não sei o quê, como alegadamente Sócrates faria. Isso aí já acho grave, isso aí já acho que não pode governar assim. Agora o resto foi tipo, é pá, facilita aí, pá, acelera aí o processo, é pá, não sei o quê. Não sou contra porque não dá para não ter isso. Idealmente não se faria, mas não dá para acabar com isso. Agora, o que me irrita é, usem a puta do WhatsApp, cara. Como é que esta gente ainda é apanhada em escutas? Pá, usa o WhatsApp ou o Telegram ou outra coisa qualquer, uma cena encriptada. Não percebo. São burros. É por isso que Portugal não anda para a frente. Pá, nem os gais que fazem corrupção têm capacidade. Mas eu acho que isso, eu queria falar disso em relação tanto ao Executivo, ao Governo, como ao Ministério Público, que é mais do que às vezes o dolo, ou seja, a má fé, o desejo de corromper, que não estou a dizer que não existe, obviamente que existe, e milhares de interações que existem entre empresários e concursos públicos, não sei o quê, claro que haverá. Mas eu acho que existe, às vezes, amadorismo. Falta de profissionalismo, ou seja, as coisas, como estás a dizer, até nisto, imagina que é o tráfico de influências, até nisto, como é que não o fazem de uma forma mais escondida? Não percebo como é que é mais apanhado nisto. E acho que isso é transversal, ou seja, isso existe... E o outro ter dinheiro nos envelopes no gabinete. Pá, porque a grande é burro. Eu acho que não é muito burro, atenção. Se há algum sítio para que tu deves esconder dinheiro, ou seja, aquele sítio seria um sítio que muito dificil... ou seja, nunca houve uma rusga na sede oficial do primeiro-ministro. Ah, mas se há, estás a ver? Sim. Pá, alugam um daqueles armazéns, tipo, que são shadow, tipo, um armazém que não está o teu nome associado, uma merda assim. Sim, há outras maneiras. Há outras maneiras, tipo, guarda no Paypal, caralho. Foda-se, burro. Então, mas... Eu pergunto isto isto, como é que se sente isto nesse dia, porque, obviamente, todos nós hoje, e ainda por cima com os ciclos de notícias e com as redes sociais, temos a tendência a reagir a tudo muito emotivamente e de uma forma muito reativa, não é? Sem esperar que num caso destes, que vai demorar anos e que tem imensas noites, mas... E depois não se resolve nada. E claro. Arquiva e pronto. Que é, eu dividiria isto aqui, começaria com o Governo, depois passaria-me ao Executivo e à Comunicação Social, que são três poderes, não é? A Comunicação Social, o quarto, mas que tiveram influência aqui. De fora, até agora, só está o Legislativo. A não ser que a Assembleia da República tenha legislado em algum momento para beneficiar alguma destas empresas, mas vamos ver. Que é, há aqui uma questão, que é de responsabilidade política do Primeiro-Ministro, ou seja, as pessoas que estão à volta dele. E teres um assessor, como aquele a quem encontraram os 75 mil euros. E atenção, os 75 mil euros não têm necessariamente que estar ligado com nada disto. Não, nem têm obrigatoriamente de serem ilegais. À partida, tens 75 mil euros. Ele diz que foi de Angola. Sim, que também é uma ótima desculpa, não é? É uma ótima desculpa, porque efetivamente lá é tudo paga em dinheiro. Não, está bem, mas teres os negócios em Angola, faz-te logo ter... Sim. Para estar de pé atrás, não é? Mas estou a dizer, ninguém, pagam até dinheiro, mas ninguém tem 75 mil euros em lado nenhum em casa. Tu não tens 75 mil euros. As próprias empresas não podem fazer pagamentos com mais 3 mil euros em dinheiro, é por uma razão, ou seja, tu recebes 75 mil euros de uma forma legal e depositas e tens que declarar como e pagar imposto sobre isso, ou então não tens 75 mil euros em casa. Claro. Agora há aqui uma coisa que eu acho positiva, que é, existe, isto simboliza uma evolução e um progresso no país, porque antigamente as pessoas escondiam o dinheiro em quê? Colchões de palha. Pobreza, colchões de palha. Agora, onde é que escondem o dinheiro? Em livros e em caixas de vinho. Ou seja, estamos mais elevados. Lemos... Já de saber que vinho era. Hã? Que vinho era, sabe? Está bem, mas de certeza... Acho que era importante. Mas no gabinete do... Imagina, numa cena de casaldeira, daquele vinho-pacote para cozinhar. Mas em livros, ou seja, já evoluímos. O povo português está um pouco mais... E em que livros, percebes? No Gustavo Santos, num livro do Gustavo Santos. Agora, pode haver sempre mil desculpas, mas ter 75 mil euros em casa é sempre de causar grande suspensão. É sempre do que fugiste aos impostos. A questão é, e repare isto, como eu digo, estes 75 mil euros podem não estar ligados a nenhum destes três casos, porque ele está... Pode ser de outra coisa. Agora... Estão ligados a mil merdas. A mil merdas. Que é, um, o gajo tinha sido assessor do Sócrates. Já tinha estado envolvido no Galpgate, que é aquele dos bilhetes... O gajo recebeu bilhetes das empresas, o gajo já tinha sido assessor, e para ir ver os jogos do Mundial, eu já não me lembro. Se tu és primeiro-ministro, e há um gajo que foi assessor do Sócrates, podem dizer assim, olha, ele é ultra-honesto. Ultra. E é o gajo mais competente para o trabalho. E eu dizia, lamento, mas não podes trabalhar comigo. Não podes. Sim, sim. Ou seja, tu estás no gabinete do primeiro-ministro, e és primeiro-ministro, a estas merdas contam imenso. Sim. E de certeza que havia outro gajo que podia fazer este tipo de trabalho. Portanto, este gajo não podia estar a trabalhar com o... Este gajo sabia coisas. Pois. Mas eu estou a dizer... Malta, se eu não fico a ter aqui com o trabalhinho, já sabem o que é que acontece. Se tu gajo podia ir... Pois, os gajos ali também têm esfera de influência. É uma coisa má, cá, é que não se mata muita gente. Tipo, em outro país, é tipo, ah, vais pôr a boca no trombone? Puma, dois tiros. Cá, como não se faz isto, tem que se manter essa chave de sugas perto. Claro, mas quem diz matar, diz cortar pela risa. E um dos problemas do PS, durante muito tempo, foi que não cortou, não renegou completamente o Sócrates. E as pessoas voltaram de Sócrates. Você devia ter dito, isto foi um erro tremendo para o partido. É uma página negra no Partido Socialista. Mas aí também tens a coisa, que é a presunção de inocência, não é? Claro, está bem, pá, mas política, é o que eu estou a dizer, é... A presunção de inocência é a mesma coisa aqui, porque isto não é justiça. Isto é política e na política, como nós sabemos, há que parecer, não é? Não basta ser. E é a mesma coisa que o Sócrates até podia vir a ser declarado inocente de tudo, que acho difícil. Mas naquela altura para o PS, era muito melhor que dissesse, fote, pá, e depois pedimos desculpa mais à frente. Sim, é, aqui o que o Costa está a fazer é isso, tipo, olha, eu acho que sou inocente, mas o Primeiro-Ministro não pode estar sobre esta suspeita e eles vão-me demitir. Claro que não é por isso, deve ser por outras razões também. Dá-lhe jeito, se calhar, mas a questão aqui é a mesma, é o poder do Ministério Público mandar abaixo um governo, não é? Com base numa suspeição de uma escuta, e se não for nada, esse impacto negativo que se pode ou não vir a sentir no país, também há responsabilização, não é? Claro, claro. Tem que haver responsabilização por parte do Ministério Público. Já lá iremos. Depois tens o Diogo Lacerda, que é o que ele disse várias vezes que era o melhor amigo, e que, pá, que esteve no negócio da TAP, do BES, primeiro para o Bono, depois esteve no negócio da TAP, mas depois foi trabalhar para lá, para a administração, e é o que eu disse, se és Primeiro-Ministro, pá, se calhar numa Câmara isso até passa, não estou a dizer que esteja correto, mas não podes, não podes ter o teu melhor amigo a trabalhar ah, ele agora vai para negociar o BES e a TAP não podes, portanto, mesmo que não houvesse aquele último parágrafo, e tu agora estavas a falar e bem da questão do Ministério Público mandar um governo de Maria, está abaixo, mandou ou não mandou, mas pronto. Mesmo sem isso, e com a questão do Galamba, que foi um ministro que ele quis segurar, atenção, não é? Sim, que havia mil razões para o mandar embora antes. Sim, havia mil razões, exatamente. Há, ou seja, havia razões mais graves até do que esta suspeição, que era muito vaga do que o nome dele foi falado, não é? Eu acho que isso para mim até ao menos, até agora ao menos importante, não é? Ah, sim, e é tipo, mas eu agora, se eu quiser foder alguém, olha, estamos sob escuta, vamos foder o gajo, e na escuta diz o nome do outro gajo, e o gajo fode-se, tipo... Não, e tu podes estar a vender uma coisa que não tens, olha, eu não estou todo aqui a fazer apologia do Costa, mas tu podes fazer uma apologia que não tem, que é, tu estás a vender um, queres vender ao gajo uma coisa, que é, eu consigo, sou um facilitador, eu quero desbloquear isto, não é? E tu podes dizer, não, mas eu conheço o primeiro-ministro, eu vou desbloquear isto, e já não conheces, vais para outros meios, não é? Sim, sim. Mas o que eu acho é que, pá, era difícil, com o alarito que o caso ganhou naquele momento, ou seja, naquele momento era difícil ele não se demitir. Sim, sim, sim. E o galamba que encontraram a xixi em casa dele. Também já, sim. Pá, que é engraçado. Primeiro, não é notícia, não devia ser. Não é notícia. Não é notícia, é legal. É legal, sim, sim. É a mesma coisa, tipo, encontrar numa caixa de whisky em casa do galamba. Sim, sim. É a mesma coisa neste momento. É a mesma coisa, sim. E aí há uma grande irresponsabilidade da... Do Ministério Público e depois da Comunicação Social. Da Comunicação Social, porque não é notícia. Mas do Ministério Público também, porque o Ministério Público podia... Ou seja, isso só chegou à Comunicação Social porque o Ministério Público passou isso para a Comunicação Social. Sim, sim, sim. É que quando eu ouvi pensei, pô, se encontraram sabonetes, não é? Que o gajo anda a vender, é uma merda assim. Aquele brinquinho, o gajo deve desconfiar. E não. Para consumo, doses de consumo. É pá, então não é notícia. Claro que não é notícia. Porque a verdade é que tu pões aquela notícia na televisão e a opinião dele, a imagem dele fica manchada para uma... para a malta do Bloco de Esquerda, até que ficam a gostar mais dele. Mas para uma fatia da população, ah, aquele gajo é um drogado. Claro. E pá, e há que ter mais responsabilidade... Completamente. Uma responsabilidade disso. E acho um bocado é triste o gajo ter axix e não ter erva. Pá, um político, não tem uma boa... Será que prefere axix? Eu estava a pensar nisso que era. Eu pensei um bocado nisso. E pensei, hoje em dia, também se calhar os gajos que fizeram aquilo não percebem nada de droga. Se calhar é um pollen... Hoje em dia há pollenos maravilhosos, não é? Sim. São bons com erva. Mas o que eu pensei, para ele estar sempre tão ranzinza, está sempre resingão, está sempre maldisposto com aquela sobranceria, eu acho que ele anda a comprar de facto o chamado chai mito, a sola de sapato. E o que eu pedi era alguém que dê boa erva ao galamba. Sim. Porque se tu fumares uma boa erva, não tens aquela amargor toda, ele tem aquela... Há ali qualquer coisa que não está bem. E é só isso que eu... O que eu lamentei é isso. Não é... Como tu dizes, achas uma injustiça, achas uma canalhice fazerem isso. Ou seja, até, não é só por ele, mas pela questão de, pá, quantas pessoas é que milhares de pessoas que são altamente e são competentes fumam a charros. Sim, sim. Não, e se fores à casa de qualquer CEO e não sei o que, vais encontrar coca. Sim. Estás a ver? Ou charros. Ou o gajo da bolsa e não sei o que. Pá. Mas, então é isso. A única coisa que eu pedi é... O que eu agravo aqui, como tu dizes, achas, é, pá, dê-lhe uma cena fixe para o homem... Isso que é, ele está a resenhar porque não estava a fumar ali. Só fuma quando chega à casa. Percebes? E está o dia todo, tipo, foda-se. O que mais... O que mais pode chegar à casa para fumar uma gansa. Houve ali uma cena de já não sei se foi, insónias a carvão. Um desses gajos que têm umas contas com piada era de género. Galamba é uma lenda. Fuma, fuma, ache, manda-vi pisa, que é a mesma cena de gajo que fuma, não é? E vai passear o cão de pijama, está tudo bem? Todo chapadão de pijama. Mas, tirando esta questão do humor, que é, o governo também já vinha, pá, montes de casas e casinhos, assim, na da tapa, ou seja, eram coisas, não é? Mesmo de ser um governo de maioria absoluta. Mas, que é, tu falas muito à pecado da questão do tráfico de influências, e o que é que é, e mesmo dentro do tráfico de influências, ou do compadrio, que é outra palavra, o que é que é legal e o que é que é, que não sendo ilegal, não está bem. É imoral. Mas, é imoral, há muitas coisas, e por exemplo, não está bem que o ministro vá jantar com investidores, e deixe que os investidores paguem. É a coisa mais grave do mundo, não é? Mas não deves fazer isso. Deves dizer, olha, desculpa lá, mas eu sou... Ou seja, tu podes com o ministro, obviamente podes ir falar com investidores, porque te interessa conhecer, ou seja, se queres trazer um negócio desse, e os gajos querem vir falar contigo, obviamente vais fazer isso, não é? Ou, não é, obviamente, podes fazer isso. Se depois a escolha for feita através de um gabinete independente, não é? Mas podes fazer, olha, os gajos... Estamos interessados, queremos saber mais sobre o país, temos 5 mil milhões para investir, pá, mas precisamos falar com alguém para investir, tudo bem. E não está bem. Mas depois é... Mas poupou dinheiro aos contribuintes, percebes? Não é como o exaltino, que vai almoçar a lagosta, e caixas de vinho, garrafas de vinho de 50 euros, e paga ele a toda a gente, os contribuintes pagam a toda a gente. E, obviamente, está mal. Mas depois, há também aqui um lado, pá, o que eu estava a dizer, que é pequeno, e há, por dizer que é... Ah, não sei o quê, um jantar de 5 pessoas, 1.300 euros, fui ver, dá 260 euros por pessoa. Para a maioria dos portugueses, obviamente que é um jantar caro. Para a malta de cios, não sei o quê, não é nada. 260 euros é uma garrafa de vinho que eles podem beber ao almoço, estás a ver? Para temperar a carne. Exatamente. Para temperar a carne. Para fazer um refogado. Portanto, não é estar a desvalorizar, mas é pôr as coisas nas suas características, porque isto tem matiz. Sim, os gajos que vão meter 5 mil milhões cá não vinham aqui, pá, jantar ali ao frango assado do lado, não é? Claro. Não vem. E então há esta questão que também é importante, e acho que por isso é que o Costa veio fazer aquele discurso no outro dia, no sábado. Pá, é um discurso muito técnico, acho que os portugueses não perceberam, mas eu estava a ouvir um discurso e estava a dizer ah, o que este gajo está a dar é uma lição de governação. Sim. Ele está a explicar como é que se governa e está a dizer que aquilo que se calhar o Ministério Público acha que é ilegal e criminoso, se calhar não é, é uma forma de se governar. O que não significa que o Ministério Público não possa ter razão e que algumas daquelas práticas sejam ilegais. Mas como tu disseste, se calhar algumas que não são ilegais, pá, que não são as mais fixas, mas que são as que se fazem. São as que se fazem. São as que se fazem. Pá, é desde o... Qualquer empresa, qualquer empresa... Pá, as cunhas funcionam... É o que mandam nisto. As cunhas, o nepotismo, os favorzinhos, este e aquele, e vai desde a empresa mais pequenina e até ao governo. Eu lembro-me, sim. Não consegues... E eu... É daquelas coisas... Há coisas que se eu fosse, se tivesse poder, sei que não as faria, não é? Apesar do poder corromper sempre, há coisas que eu sei que não as faria. Mas há outras coisas que eu penso... Até se eu estou na dúvida entre estas duas empresas, aquela é de um gajo que eu conheço e confio, e sei que vai fazer um bom trabalho, porquê é que agora vou estar aqui e fazer um concurso? Até o próprio concurso podem ser manipulados. Quantas vezes são abertos os concursos e já sabe quem ganha, não é? Claro, sim, sim. Portanto, mesmo essas burocracias que existem para diminuir essa corrupção, esse tráfego de influência, depois não funcionam, só atrasam realmente o processo. E, portanto, há coisas que eu é tipo... Pá! Já, escolhiu aquilo, o trabalho ficou bem feito, custou mais aos contribuintes, até foi mais barato. Está pronto. Deixa estar. E há outra questão, e mais uma vez, acho que nem eu e o Guilherme estamos a fazer a apologia disto. Estamos a fazer um retrato... É de ser prático e ser pragmático e saber que as coisas existem. Se pensares, toda a gente, e pá, isso calhar a gente que se insurgiu contra isto que está a acontecer, e isto não está correto, que a nossa sociedade está contaminada por isto. Ou seja, provavelmente, em pequenas interações que pessoas como nós, pessoas que não estão no poder, tiveram, já fizeram isto também. Claro! Não é? Nos seus negócios, não sei... E não se vêem elas próprias. Pá! Tu trabalhas numa empresa e quando abre uma vaga, a primeira coisa é perguntar a quem lá trabalha, conhecesse alguém? Claro. Ah pá, tenho um primo, tenho um amigo, não sei o quê. Pô, vai. É assim, e isto... Agora, é uma empresa privada, não é uma empresa pública, que é gerida pelo dinheiro dos contribuintes. E isto sempre juízo de poder haver, de facto, corrupção nestes casos que eles estão a falar em grandes quantidades. Não estou a dizer isso. E haverá de certeza. Haverá de certeza. Não tenho a mínima dúvida. Agora, para sempre, portanto, o governo, atrapalhadas ainda agora à questão do centeno, que foi convidado, depois não foi convidado, não sei o quê, portanto, é tudo muito atrapalhão. Depois, o Judicial, o Ministério Público, não é? Que é parte do sistema judicial, não é só, mas é parte, que é um, eles disseram, alegaram que fizeram as rusgas para evitar destruições de provas. Os primeiros dados são sobre escutas. Parece que é sempre sobre escutas os casos, não é? Eu tenho essa impressão, se calhar estou enganado, mas sempre sobre escutas. Ou seja, a investigação não pode ser feita, penso eu, sobre escutas, não teria que estar a ver um especialista que dizia isso, que era uma escuta apenas valida aquilo que é dito. Não valida o facto sobre o que é dito. Ou seja, se eu te disser assim, olha, podes-me trazer fotocópias, Guilherme, e ao ver um contexto, tu podes-me dizer cá, o gajo não está a falar fotocópias, mas não prova que as fotocópias não são fotocópias. É só sobre o que foi dito. Da mesma maneira, nós estávamos a falar daquilo do primeiro-ministro, que é se alguém disser, olha, eu vou falar com o primeiro-ministro, não quer dizer que ele vai falar com o primeiro-ministro. Quer dizer apenas que aquela pessoa naquele momento disse aquela frase. E isto, do ponto de vista, quando vais a tribunal, é importante, que é o circunstancial depois, o que se pode provar ou não. Enganaram-se no nome das escutas, pensavam que era o António Costa e o irmão. É o outro, sim. Voltavam o Isilva. Aí o Insónia expôs assim, tipo, que convidares a tua família toda para o governo, vão fazer confusão com os apelidos e safas-te. E aqueles gajos, o Azul Pop, que fazem os azulejos. Sim. Fizeram um dos azulejos, que era para quando... Pai, já não lembro qual é o ponto de vista, mas tinha dois azulejos. Um era António Costa e o segundo era Isilva. Sim. Tipo, estás com demasiada pressa ou uma coisa do género. Não usaram a PJ, que é quem tem mais habilitações para investigar este tipo porque normalmente o Ministério Público tem que trabalhar com a polícia para fazer as diligências, não é? O que não é muito normal e o que é problemático, não sei realmente qual é que é a causa, tentei averiguar. Às vezes dizem que há uma rivalidade entre os dois ou que não se levam bem. Mas são as pessoas mais competentes porque é que não o fizeram, mas que levantam algumas dúvidas. Claro que pode haver erros nas investigações, claro que sim, todos nós nos enganamos. Já houve casos, aliás, que as pessoas depois não foram condenadas, como o caso do Miguel Macedo ou até do Rui Rio, que fizeram aquelas rosgas a casa dele. É normal que num processo tu possas meter pessoas ao barulho que são suspeitas porque houve uma denúncia e depois não. mas quando tu estás a mexer com a democracia, com o regime e fazes coisas com este alerido, que causou em todos nós sobressalto, pá, é melhor que não te precipites. Ou seja, é melhor que o erro, ou seja, pode haver erro, mas possa ser minimamente controlado. Porque depois há uma coisa estranhíssima que é, há um segredo de justiça, mas há fogos de informação, todos dizem há uma foga de informação. E para quê? Porque é comunista que esses fogos de informação só vêm no Ministério Público, quem está a fazer a investigação. Porquê é que há fogos de informação? Ou para... Que nunca são investigadas. Nunca são investigadas. Pelo menos nunca ouviste dizer que a foga de informação veio desta pessoa, foi despedida. Que servem para uma ou duas coisas. Ou para validar a investigação para as pessoas. Imagina, tu ouviste aquilo, no dia seguinte houve 75 mil euros, e fica lá, foda-se, filho, ladrões, gastam lá dinheiro. Mesmo pessoas informadas como nós, a minha primeira reação foi estes gajos estão nisto até ao pescoço. E isso não é a melhor maneira de fazer a investigação. As fogas de informação só servem mesmo para legitimar o caso e para manipular a opinião pública. Não há outra razão que tu queiras fazer uma fuga de informação. Pode acontecer sem tu saber, se calhar, não ser propositado. Mas é constante. Porque, sei lá, mandaste um e-mail com CC para toda a gente, estás vendo? Enganaste-se. Pode haver coisas assim, mas normalmente são propositadas. Vamos passar isto. Às vezes nem é verdade. Manipulam depois também os mídias. A cena, por exemplo, a cena da ganza é uma dessas cenas que é completamente desnecessário meter-se isso da ganza lá. Ou seja, já há acusações graves para contaminar o caso. Sim. A verdade é que outra das razões que dizem que o Ministério funciona mal é por causa dos megaprocessos. Ou seja, em vez de investigar uma coisa de cada junto a tudo, quer criar estes megaprocessos e depois dá no que dá. Sócrates está praticamente há 10 anos. E a verdade que o Ministério Público também atua bem. Ou seja, já houve casos investigados por eles em que pessoas foram presas por corrupção. O Isaltino, o Armando Vara, diz-lhe isto. Desculpa. E a verdade, vives num país em que esses casos são investigados e vêm à bairro. Há muitos países em que nunca se sabe nada. Isso nunca chega aí. E o Poder Judicial está todo minado, também corrompido. E aqui a verdade é que tem os gachos poderosos, mesmo que depois não lhes aconteça efetivamente nada, ou pouco, que vão, que são acusados e vão a julgamento. Isso é bom, é bom sinal de que a justiça funciona, pelo menos em primeira instância. Mas bem, é curioso, por exemplo, o caso do Isaltino é um caso curioso que eu acho que é emblemático do nosso país, que é, o gacho foi acusado, condenado, preso. Volta a eleito novamente. Ou seja, num país que está sempre a bradar aos céus sobre a corrupção e o problema deste país é a corrupção, o Conselho, acho que o primeiro é o segundo, com mais licenciados, com uma das rendas per cápita mais altas, portanto, pessoas informadas não é o pessoal, o alegado, o estereótipo do Chega que está na tasca a ver a CMTV. Votou, nenhum. Sim. Percebes o contracenso dessa merda? Sim, isso devia ser proibido. É um gajo voltar a ser reeleito para o cargo de exercer a corrupção. Sim. É uma coisa que eu não percebo. Pagaste pelos teus pecados, pagaste, cumpriste a pena, és um cidadão como os outros, certo, mas se fores um pedófilo que era educador de infância e violou 10 crianças, pá, tiveste 10 anos presos, cumpriste a pena, não vais voltar a ser educador de infância. Não. Não vais, não podes. Pronto, e aqui devia-se aplicar a mesma lei. Concordo. Mas eu acho curioso isto que é... Mas sim, mas não é o único caso, não é? Já o mal está assim. Aliás, seres presos hoje em dia, é o que eu digo, Sócrates ainda vai ser presidente da República. Mas é muito curioso, mas já percebeste o contrassenso... Isso é igual, olha, o Pinto da Costa, olha o Luís Filipe Vieira. Claro, mas e a futebol? Sim, mas ali também é tipo a autarquia, uma coisa, e faz mais... Rouba, mas faz mais que os outros, assim, não sei o quê. É o contrassenso português de agora. E o populismo, o populismo alimenta-se muito disso, e mesmo pessoas que não são populistas, inclusive eu, às vezes tens estes repentes de, pá, isto não pode ser. Mas a verdade é que, apesar desta constante bradar aos céus de, o país é corrupto e não avança, não avança, por causa da corrupção. Então, mas nós estamos a votar? Ou seja, no Conselho, com pessoas com mais licenciaturas e mais remédio para a Cápita, estás a votar num gajo que foi corrupto. Isto é um contrassenso tremendo, não é? Sim, mas tu vês isso nos partidos, nas legislativas. Quem é que já teve casos de corrupção? PS, PSD, não é? Houve Pairá, Cavaco e Silvas com as cenas dos BPNs, não sei, BPNs, ou PPPs, não sei, o Marcel também envolvido assim também em cenas estranhas, o caso do Sócrates, já estiveram, nos partidos grandes que governaram, todos os casos de corrupção governativa foi associado a esses partidos grandes, não é? Continua, é quem vota, na mesma. E se votar em pessoas, não é em partidos. E aquela pessoa ter estado ali corrupta não significa que todo o partido, toda a gente do partido seja corrupta. Mas a verdade é que também te queixam que isto está sempre na mesma e votam sempre nos mesmos. chega a altura das eleições e há uma dissonância, há uma amnésia seletiva e uma dissonância cognitiva. Porque também as alternativas não são muito boas. Sim, a verdade é. A questão é, em relação ao Ministério Público, era o que estavas a dizer há bocado, que é um Ministério Público derrubar um governo, que não é essencialmente isso, porque não roubou o governo, ou seja, fez uma investigação que resultou na queda do governo, é algo que tu deves estar pelo menos atento. Ou seja, não deve estar do género ainda bem, contente e justiça. Não, deve estar atento. O quê? Foi um governo que foi eleito por maioria absoluta, nós vivemos num sistema de equilíbrio de poderes, obviamente que isso pode acontecer, mas não é do género. Ah, isto aconteceu, então, é porque, se eles disseram, é porque é assim. Ou seja, acho que devemos todos estar atentos para o bem da democracia. e as pessoas ficam alegres pelas razões erradas. Que é, ainda bem, o gajo foi abaixo, nunca mais. Ou seja, tu estás a ficar contente de um Primeiro-Ministro praticar corrupção para ele sair de lá e para lá o que tu gostas mais. É como a malta quando o Andrew Tate foi acusado. Ah, foi condenado finalmente. Ah, ok, tu estás contente dele ter. Então, violado pessoas. Estás contente. Tu preferes, tu trocas o sofrimento dessas pessoas para cancelar esta pessoa que tu não gostas. Ou seja, há pessoas que, tu podes dizer, e eu então, que já falei aqui, tenho grandes críticas e reservas aos governos de António Costa. Sim, nos quais não votei. Eu não votei ele, estou perfeitamente. Nos quais não votei, e fui muito crítico. Nunca ganhei dinheiro dele, ao contrário, as pessoas acham que os humoristas eram todos milhões na altura da pandemia, nem um euro, nem um euro me pagaram. Mas, dito isto, eu não fico contente porque o país, um, um, revela que haverá problemas na governação e dois, revela que nós fomos atirados com uma maioria absoluta que deveria dar estabilidade num período complicado do país, num período que é preciso resolver. E que vem aí. E que vem aí. E que nos fomos atirados outra vez para uma espécie de pântano. E há uma teoria. Isto foi escrito por um Henrique Raposo, que é um gajo de direita no Expresso, que falava, eu não acredito muito nisto, mas falava de uma teoria de extrema-esquerda no Ministério Público que é anticapitalista e como tal não percebe o que é que é fazer negócios de grande nível. Tipo, negócios destes milhares de milhões. Isto escrito por um gajo de direita que é o Henrique Raposo. Eu não sei, pá, não sei. O que eu sei é que houve um grande larido que agora é preciso que eles não sabem, ou seja, não sabem comunicar, não explicam aos portugueses as coisas e os portugueses, ou seja, é muito mais fácil para um português perceber o que é que está a acontecer no governo ou ser crítico em relação ao governo e dizer, pá, estes gás fizeram isto e há tratamento de influências do que perceber como é que funciona o Ministério Público. Sim, sim. Não, em 50% das pessoas, isso cá estou a ser generoso, ficou corrupção. É corrupto. Não há muita... Nem eu sei muito bem quando é que deixa de ser tráfico de influências e começa a ser corrupção. Quando é que é corrupção ativa, corrupção passiva. Há uma série... Mas sabes que é curioso porque os juízes, agora do processo, eles saíram todos, saíram todos, portanto não tiveram medidas de coação e ele deixou cair a acusação de corrupção. Ficou só tráfico de influências e outra que eu não lembro agora. Portanto é... Sendo que o Ministério Público pode recorrer, atenção. E são sempre coisas muito difíceis de provar. Tu tens... Nesses casos... Acontece como o caso do Paulo Portas dos Marinos, não é? Na Alemanha os corruptores foram condenados mas não houve corrompido. Sim, sim. É uma coisa engraçada, não é? Houve corrupção, mas só de quem fez. Sim. Quem permitiu a corrupção, pelos vistos, quem foi corrompido não existe. E... E portanto é difícil porque a opinião pública que fica é tipo olha, o António Costa é um corrupto. E se calhar é, atenção. Se calhar é. Ou pelo menos as pessoas à volta dele são corruptas. Ou pelo menos as pessoas à volta dele. Ou ele fechou os olhos às pessoas à volta dele. É isso que fica. E é isso que vai influenciar as próximas eleições. É. Esse é o grande... O grande problema é que estes casos ir abaixo e coisas... Pá, isso é normal, faz parte da democracia. Sim, se o gajo se há desconfianças e uma acusação legítima, faz parte. Mas é a forma como depois isso passa cá para fora, como é muito fácil de explicar, nem muito fácil de perceber, vai influenciar muito as próximas eleições. Mas parte da democracia... Pode ser bom, pode ser mal. É, transparência e comunicação. Tu comunicares às pessoas o que é que se passa. E o Ministério Público não faz isso. Não comunica com ninguém. Fez aquele comunicado para a imprensa, nem sequer é para... Ou seja, a procuradora não vem fazer um discurso como fez o Marcelo ou como fez... Mas depois comunica com fugas de informação. Pá, isso que há devia comunicar e dizer olha, nós não podemos falar mais sobre isso, mas se fizemos isto é porque há indícios muito fortes, não são só escutas, para as pessoas ficarem um bocadinho mais elucidadas e não se precipitarem como tu disseste. Mas depois é curioso porque há muita gente que acusou o Ministério Público e tomam lá do Governo. Mas o Ministério Público também funciona mal porque tem poucos meios. E porquê que tem poucos meios? E tem poucas pessoas? Por causa do Governo. Isto é uma pescadinha de rabo na boca e as duas coisas influenciam-se. Finalmente, finalmente neste caso, a questão da comunicação social que é pá, as cenas da perseguição do Presidente da República na rua, não sei se viste isso. Quando o gajo foi dar um passeio ele também é um bocado ingênuo porque ele já sabe se sai do palácio para dar um passeio à noite que os gajos vão estar lá. Quer falar? Ele dizer não, não quer falar. Pá, tu não quer falar? Pergunte-lhe três vezes e deixe-lhe um homem. É uma espécie de paparazzi dos políticos. É porque depois isso foi o que fizeram ao Galamba. O gajo estava a passear ao Cão de Pijama. Ele não ia falar. Portanto, eles estão ali, aquilo é para ele se passar e ter uma imagem fixa do gajo a passar. Eles estão a produzir a notícia. E a ser indelicado. é uma notícia. Exatamente. Eles estão a criar uma notícia. Eles até podem ter ido lá feito isso tudo. Se ele não responde não devia passar. Claro. Não há notícia. Claro. Olha, encontramos aqui o primeiro-ministro fizemos umas perguntas o que é que ele disse? Nada. Então não é notícia, caralho. Não passa. E se ele não disse nada o facto de alguém não dizer nada é um bocado... Então tens o sensacionalismo especialmente das televisões e é por aí que não só das televisões mas é aí que a maioria das pessoas vê a informação com os comentadores que muitos deles parecem uma espécie de quadrilheiras do bairro Estão ali o José Gomes Freire a ler o tweet da Conta Paródia do Costa. Não viste isso? Não vi. Ah pá, hilariante. Estava ele o o Bento Rodrigues o Bernardo Ferrão Bernardo Ferrão e ele. Estavam lá a falar e ele. Atenção aqui o António Costa acaba de publicar na rede social de Twitter já pedi a demissão do Ministério Público porque é uma perseguição ao governo e garanto que sou tão inocente como José Sócrates. E os outros começam oh 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 desculpa lá mas esse tweet não é verdadeiro e ele começa bom pois esse tipo de linguagem já entramos no campo da especulação não não é no campo da especulação caralho estás a ler uma Conta Paródia é um mistério como é que qualquer outra pessoa que fizesse o trabalho como ele faz o dele era despedido. É todas as previsões saem ao lado é um facciosismo entendido tem um livro que escreveu um livro sem nenhum dados históricos e que inventa coisas cenas de cor de má apanha teorias de conspiração no meio o gajo vê tudo quer parecer tão informado que só diz merda isso é hilariante os outros depois e o vento Rodrigues vamos esquecer esse tweet vamos avançar e ele em nenhuma altura diz é pá enganei apanhei aqui isto com o imediatismo das redes sociais e era perfeitamente legítimo porque eu também apanhei esse tweet e vi esse tipo mas depois vi o nome ah não isto é parado mas é assim ele tem repara nós até falámos disso aqui no episódio passado querem fazer jornalismo e informação em real time não dá não dá e não é só jornalismo em relação eles fazem objetivamente novelização ou seja há julgamento em praça pública há hiperbolização das coisas há os direitos ou seja horas e horas ele ali está como comentador não está como jornalista também acho eu portanto também é a obrigação mas ele é jornalista mas existe isto ou seja existe esta hiperbolização que depois que vai para outro acelerador de realidade que é as redes sociais em que as pessoas ah eu via coisas que era de repente como em tudo hoje em dia que era pró-costa anti-costa pró-ministério público anti-ministério público depois apareceu Pedro Nuno Santos como o salvador o Messias eu vejo pessoas inteligentes que eu considero inteligentes a caírem neste jogo do tudo ou nada e pá pessoas informadas inteligentes é como estás a dizer o José Gomes que era um gajo devia olhar para aquilo e pensar duas vezes que é não vou já falar sobre isto deixa cá ver depois e que estão são engolidas não só pela veracidade da informação que recebem mas daquela que tem que reagir sempre à informação e se estas pessoas informadas como estes gajos que eu conheço agem desta maneira imagina a maioria das pessoas que não têm as mínimas ferramentas para ir questionar aquilo que veem e que recebem e que ouvem uma coisa na televisão e é verdade absoluta portanto nós temos um governo trapalhão possivelmente corrupto tráfico de ofensas o Ministério Público pá às vezes amador por pouco profissional que faz fugas de informações e no meio disto tudo tens o fogo da comunicação social só quer que a parte de informar e esclarecer a população é na sua pirâmide das necessidades está muito claro então numa altura em que devia haver ponderação e sensatez ou seja isto é um caso pelo que implica pela investigação judicial pelo impacto para o país para a economia pelas instituições no exterior como é que os mercados nos veem devia ser visto com ponderação e sensatez isto é vamos lá ver e é o contrário é circo é o fim do mundo em cuecas e então estava a pensar nisto que é parece que só há duas teorias ou o governo foi tomado por bandidos ou o MP ou o Ministério Público tem uma agenda tem uma agenda não é? e eu estava a dizer então mas espera aí se no governo como em muitas outras áreas da sociedade há amadores e há mal-intestacionados e há corruptos e há coisas que funcionam mal ou seja se há maus políticos e que são incompetentes se há alguns se não serão todos se calhar no Ministério Público também fará a ideia de que que se calhar há erros em todos os lados e que se calhar nem o governo e o Ministério Público são demónios ou seja que as duas instituições funcionaram mal ou funcionam mal e que pode haver pessoas que fazem bem o seu trabalho num lado e no outro mas que não tem que ser ou um ou outro e o mais normal é que seja assim porque é assim é assim tudo na vida ou seja sim sim eu acho que a maioria dos casos apesar de eu acreditar no fundo mal das pessoas acho que na maioria dos casos é mais incompetência do que malavolência acho que na maioria dos casos acho que é mais incompetência a única coisa que me preocupa aqui é porque o sistema o nosso regime está feito para haver um equilíbrio de poderes e o que parece às vezes é que os poderes não se equilibram mas se enfrentam parece que estão uns contra os outros e isso não é muito fixe sim oposição não significa obrigatoriamente estás contra o outro lado e estás a a querer mandar abaixo o outro lado mas sim a saber defender os direitos do lado que tu representas dos ideais que tu representas e aqui é um bocado é os abutos todos apareceram os abutos todos porque agora está tudo ui ninguém está ninguém não passou na cabeça de nenhum político da oposição ou de outro partido assim pá vamos tentar agora então ter outro governo que defenda melhor os portugueses ninguém passou foi tipo caralho é nós é nós agora é nós agora que vamos para o poder parece o Black Friday quando os gajos abrem as portas para ir para as lojas e quando tu vês isso e sabes que é isso pá estás a entregar uma sabes que eu no dia logo neste ou seja tal como todos os portugueses tive uma atitude mais ou menos emocional de quem é que é o culpado que não é esta merda é sempre a mesma coisa e depois ia a passear na rua na minha rua pá eu moro como tu sabes no centro de Lisboa numa zona nobre onde pá supostamente as pessoas tal como em Oeiras têm um bom remédio per capita e estudaram estudaram muito e era só merda de cão nos passeios tipo merda merda de cão e eu pensava calma lá os estudos não dá educação meu filho e eu pensava se dá formação não é educação pensava assim que é nós volto a dizer é o caso exaltino que é estamos todos aqui para dar aos céus da corrupção e que é um problema do país se nós neste sítio os cidadãos não sabem o que é que é a cidadania básica que é limpa a merda dos passeios como é que tu queres que os políticos tipo sim é um reflexo da população é um reflexo estás a ver e claro que a exigência quando a política é mais alta obviamente que sim mas há aqui um jogo de espelhos entre quem nós somos e quem nos governa obviamente não é sim se toda a gente foge aos impostos quando pode chegam lá acima acham que lá em cima é que vão ser honestos quando o poder ainda corrompe mais não essa mentalidade está enraizada está enraizada mas como é que isto é mau para o país nós estamos aqui a falar disto tudo agora tens os populistas todos que isto é tudo corrupto se vamos limpar já ouvi coisas como o que eu sinto nos dias de hoje é quem é que não é populista não, claro tens razão não é? tens razão pá, do bloco de esquerda ao cheiro à iniciativa liberal ao PSD e ao próprio PS sim, são todos tens razão todos tem todos um discurso populista mas tem um pode ser um bocadinho mais ou um bocadinho menos o sabor mais intenso mais gingões mais coisa mas eu estava a pensar que é este discurso uma amiga minha dizia foram lá uns gajos montaram um móvel a casa e disseram agora é que o Chega nos vai aumentar os salários depois fazem aquela coisa na rádio Vox Populi pá, que eu não entendo muito bem eu normalmente quando quero ouvir um meio de comunicação quero pessoas que sabem mais do que eu não pessoas que sabem o meio do que eu mas tudo bem mas perdiam-se muitas perlas perdiam, perdiam é verdade portanto é necessário mas é do género tipo agora é que o Chega vai para lá e vai limpar e vai pôr isto vai endireitar isto não é esta ideia a verdade é que já estão com 17% nas sondagens é muito curioso esta esta ironia do Costa está aqui uma ironia que é o Costa utilizou muito o Chega para para o voto útil para o voto útil e e e utilizava ou seja queria que o Chega crescesse pelo menos no espaço mediático e não só para poder ter o voto e ele ter a maioria saiu-lhe pela culatra porque o Costa acabou tenha o Ministério de culpa ou não pelas pessoas que ele se rodeou acabou de entregar na bandeja uma série de soundbites perfeitos para a aventura eles fumam gansas é tudo corrupto é tudo uns bandidos meter dinheiro ao bolso ele entregou o Costa neste jogo e eu falei disso aqui várias vezes entregou de bandeja isso mas além disso além da questão do que é que vai ser as próximas eleições e o que é que são isto é mal para o país porque pá o SNS como nós sabemos estava em greve os médicos a questão dos professores a questão da evitação o PRR tem que ser que aplicado pá tipo este deslize não é ou seja o governo permitir dispor-se desta maneira e ser demitido ou com mais ou com menos culpa do Ministério Público é péssimo para nós é péssimo para todos nós porque as pessoas estão em sobressalto eu estava a pensar nisso que é se calhar eu e tu temos o luxo ou o privilégio de nos ultrajarmos um piquinho aqui em algum momento mas depois temos um conforto hoje em dia conseguimos isso temos um conforto na nossa vida que nos permite afastar-nos disto ou seja permite-nos não se calhar não ser amargos estava a pensar pessoas que ganham uma merda que têm uma vida de merda que uma amiga minha estava a dizer que teve que ir ao público o filho teve não sei quantas horas é muito fácil tu ficares mais zangado e zangado e zangado ires na conversa dos encantadores de serpentes e isso também me preocupa ou seja não me preocupa não só o país estar estagnado como e aqui queria deixar esta pergunta estava a pensar nisto que é uma pergunta difícil ou se calhar não é politicamente correta é o que é que é mais o que é que é pior é pior haver uma democracia em que há corrupção em alguns casos e há tráfico de influências mas que funciona ou seja que tu continuas a ter liberdade de expressão em que os teus filhos podem ir na escola pública em que o sistema nacional de saúde funciona mas há casos de corrupção e vai haver pessoas que vão ser presas e vai ou a democracia como tu a conheces com estes com estes problemas desaparece e aparece um regime a chamada quarta república que te promete que não vai haver mais corrupção mas vai haver mais controle judicial como uma Hungria o que é que tu preferias preferias viver numa Hungria em que supostamente não há corrupção é assim não há está bem mas o que as pessoas ouvem era como o Salazar não havia corrupção exatamente o que as pessoas ouvem é não não eu estou olha eu abdico de liberdade e de não sei o que porque acredito que não há corrupção nós sabemos que isso não é verdade e este discurso é muito apelativo a muitas pessoas eu acho eu percebo perfeitamente para quem não tem dinheiro ou tem dificuldade de ter dinheiro para dar comida aos filhos que a liberdade de pensamento e de expressão seja uma coisa secundária e acho que toda a gente trocaria pá tenho dinheiro os meus filhos não vão passar por dificuldades e eu pronto olha não posso manifestar contra o governo e tenho há mais controle mas os meus filhos não lhes vai faltar nada acho que toda a gente escolheria essa e é um dos perigos quando tu entras nesses regimes normalmente é porque há muita gente que não consegue dar comida aos filhos ou que não tem trabalho e a verdade é essa tipo pá eu se não tivesse dinheiro para comer estava-me a cagar para a liberdade de expressão provavelmente há pessoas que não há pessoas que se calhar quem viveu nesses regimes valoriza isso acima de tudo e até morreria por essa liberdade de expressão mas as outras pessoas é tipo pá e há pessoas até tinham dinheiro para ir viajar até trocavam dinheiro para ir viajar um bocadinho menos de liberdade de expressão para terem dinheiro para viajar todos os anos mas é que eu estou a dizer não é só porque depois não é só liberdade de expressão ou seja nós falamos de liberdade de expressão o que é que o mais nos afeta muitas coisas é o judicial o sistema judicial não funciona da maneira está tudo dominado ou seja está enviesado porque não é independente é dominado pelo poder executivo há muito mais coisas não é apenas isso mas eu acho que é um problema dos nossos tempos é um problema porque isto é um problema não apenas político mas é um problema de regime a democracia está em questão não sei se está em questão acho que ainda não está em questão mas é claramente um problema dos nossos tempos que não acontece apenas em Portugal que é como as instituições não estão a funcionar como deveriam como têm insuficiências como têm estes problemas e não há confiança a tendência é então queima-se não presta não, não, não não é do género não é tipo ai o meu carro tem um problema pá se calhar podes mudar uma peça mas às vezes tem que ir para a sucata tem que ir para a sucata que não é o caso e quem melhor argumentou em relação a isto ou seja a ideia de que o sistema que nós temos é bom apenas não está a funcionar bem portanto não vamos seguir na tentação de pagar fogo a tudo foi o Rui foda-se o gajo do livro Rui Tavares Rui Tavares que escreveu que escreveu esta esta pequena frase que eu vou ler pá que eu gostei imenso que acho que isto encapsula o que eu também penso e que muita gente pensa que é este foi o melhor regime ou é o melhor regime da nossa história o que mais educou peraí desculpa o que mais educou o que mais deu perspectiva de vida e o que mais enriqueceu e abriu ao mundo e o que mais libertou e chamou a participar democraticamente e que merece ser protegido ou seja a ideia do Estado Social a ideia da modernidade a ideia das liberdades individuais e ele diz que isso não só merece ser defendido ainda mais quando estamos próximos de fazer 50 anos do 25 de Abril que é uma espécie de um um 2.0 do 25 de Abril o 25 de Abril lançou as bases para nós termos um regime como temos este que tem lá tem a Constituição as bases estão lá não está a ser bem executado e eu acho que é ser no meio disto tudo e agora como estavas a dizer com a fúria das eleições e o que é que vai acontecer esquecer-se que mais quem é que vai ganhar as eleições é proteger proteger aquilo que temos este regime eu pá venho ao PSD que eu chego já estou nessa vamos ver estás a ver? mas tu queres isso por causa de entretenimento entretenimento não e porque acho genuinamente que a melhor forma de acabar com o Chega é metê-lo a legitimar um governo e aí as pessoas vão ver primeiro o Chega quando desaparecer o André Ventura quando for para um tacho qualquer desaparece o Chega comem-se lá dentro eles todos e acho que eu já disse isso quando ele fizer parte do sistema que sempre fez mas quando ele ele continua assim ele faz fizer governo com o PSD que é um dos governos crónicos do sistema um dos partidos crónicos do sistema e fizer e se vir que nesses quatro anos vai ficar tudo mais ou menos igual porque é o que fica sempre tudo mais ou menos igual até se apanhar este período com a crise que vem que pode vir aí de inflações e de habitação pode levar o país a uma situação ainda pior do que a que está acho que aí as pessoas vão perceber é como os outros eu acho que vai ser pior ainda que os outros porque eu não acho lá está não acho que o Ventura quer ir à quarta república e mandar abaixo não quer ele quer fazer parte do sistema porque ele nunca vai ter maioria absoluta ele acredita nunca vai ter é assim se tu me dissesse isso há quatro anos eu se calhar dizia-te que sim neste momento a forma como você ele perventa ele pode acreditar é como o Sócrates eu acho que ele quer chegar a presidente da república e isso eu acredito que ele possa chegar que é como o Sócrates ou seja tu quando vives nisto e isto é muito típico de pessoas que estão muito perto do poder e começam a ter cada vez mais poder isto disse com o Rili Ril por exemplo no sul de Espanha ou seja vivem numa realidade parece de Nossa Senhora nos chapatos do Botan como a Cristina Ferreira exatamente começam a acreditar nisso para nós parece uma coisa absurda não é como tu achas absurdo os gajos que dizem que se se arrebentarem com uma bomba chegam ao céu e têm 72 virgens mas estas pessoas acreditam que são predestinadas eu acredito que ele acredite mas tu achas possível em Portugal ele tem 50% dos votos alguma vez? alguma vez ele formou a governo sozinho ou Guilherme se tu nós quando começámos a fazer isto principalmente quando tem que lá passar primeiro para chegar aí claro mas a questão é não pode vir de fora tudo ao comer em França em Itália por exemplo em Itália houve um processo em que os partidos do regime desapareceram praticamente todos são hoje e quase irrelevantes os PS os PS desde lá e apareceram a nova Itália não sei o que isso pode acontecer em Portugal e isso não será depois só o Ventura será outro aparecerá um gajo de esquerda também populista como ele nada é eterno o PS e o PSD não são eternos e o Chega será outra coisa se chegar aos 50% ele acredita não estou dizendo ele acredita que ele vai engolir o PSD ele acredita nisso ele acredita que vai ser repara e se tu dissessem assim eu não sei se isso vai acontecer não estou a dizer vai acontecer não estou para o Eucalipto dissessem quando nós começámos a fazer este podcast em 2017 e nós no início falávamos dele dissessem assim olha em 2023 o gajo se calhar vai ter 17% dos votos tu dirias não acredito e a verdade é possível que tenha é possível que tenha mas também acho que tem ajudado eles já não são o discurso dele não é tão extremista já se tu vires fora a cena dos chiganos que é mais mesmo racista o resto é tipo a imigração mas controlada não somos contra os imigrantes já cai ali a forma com que falam sei lá o conteúdo às vezes não é muito diferente do gajo como a iniciativa liberal em termos económicos é a mesma coisa em termos financeiros depois tenho mas pronto a ver vamos como dizia o cego muito rapidamente cenários possíveis podemos fazer aqui um é PS geringonça ou seja o Pedro Nunes Santos conseguir ganhar as eleições e ele ia-se aos partidos de esquerda que eu acho que é o mais provável a não ser que venha passo-escolho passo-escolho é difícil como é que ele vai ganhar tinha que haver eleições no PSD e não vai haver o Monte Negro é um cepo é um cepo tu não conseguis ganhar eleições com todas as o que paira sobre o PS e tu não conseguis ganhar é mesmo tipo ah é um cepo agora se calhar imagina é um cepo a falar e tem zero com o carisma de uma porta mas se calhar pois era bom claro a questão é que as eleições são um concurso de carisma e de temporalidade mas vamos ver porque também é outra coisa que até março até às eleições como é que corre este o processo imagina que há coisas gravíssimas que sabem o PS é prejudicado imagina que a montanha pariu um rato o PS é beneficiado e até pode haver uma coisa olha cabrões foderam a maioria absoluta causaram destabilidade portanto não se pode dizer mas eu acho que é ou é o PS Pedro Nunes Santos com Geringoça ou o PSD CDS e Iniciativa Liberal ou o PSD e Chega a verdade é que o PSD quem se for aliar a fazer governo com o Chega também pode estar a assinar uma sentença de morte para o PSD e pelos próprios e portanto mas o depois é assim sabes que todos nós temos memória curta na política eu teria tentado a pensar foda-se olhar-lhes um passo escoelho foda-se com este monte negro porque é preciso a alternância democrática e apesar de eu sim eu acho que eu sou mais de esquerda mas eu acho mas depois veio deve haver partidos de esquerda a governar depois direto deve haver uma alternância claro e mais do que tudo é depois de oito anos de PSD o que aconteceu que nenhum partido de esquerda governou o partido de esquerda é que governou claro mas pronto sim partido de centro centro com algumas políticas eu digo sempre amigos meus de esquerda ficam quando eu digo que vem um bom gajo do PSD porque eu não quero lá o PS eternamente e como não vai haver outra alternativa além do PSD porque não vai ser o Chega nem o IL então se é o PSD que seja com um gajo competente mesmo que eu discordo dele em algumas coisas mas que seja competente e honesto e estava a pensar nisso um gajo que esquece-se muito rápido não é? tipo mas do Passos Coelho que vem um gajo que a altura os portugueses odiavam e eu estava a dizer pá mas eu olho um gajo sério e trabalhador e depois vem o gajo e diz não podemos demonizar o Chega porque não sei o que mas eu sou a favor disso eu sou a favor é um partido antidemocrático é uma coisa assim eles estão eleitos como os outros claro são eleitos como os outros a democracia não é só a democracia não é só como um gajo gosta desculpa aí não quero fazer esta comparação que é um exagero o partido nazi também foi eleito como os outros tu podes ser antidemocrático e usares democracia certo mas quando eles lá chegarem se tiverem essas medidas agora tipo pá não é tipo acho que acho que o normalizar ah estou a normalizar o Chega eu acho ele cresceu porque se demonizou se se normalizasse desde o início acho que era ele também houve pessoas que tiraram a cabeça da toca do racismo e da intolerância e da misoginia por causa do Chega certo que hoje falam mais abertamente por causa disso mas é engraçado porque estamos todos aqui quem está aqui mais moderado não é está tudo assim que venha um daqueles em que nós sabemos que vai ficar tudo na mesma não é mas acho que se é que vem um gajo para o PSD ou para o PS porque é medo daqueles em que sabemos que vai ficar tudo igual e isso é boda triste já desistimos da mudança positiva achamos que mudar vai ser sempre negativo está bem mas não acho isso eu percebo isso e estou de acordo contigo e falo teu bocado como chamam as penais mas ilusione ou seja uma cena de bora lá bora arriscar bora não sei o que mas a verdade é que tu olha isto aconteceu olhei à volta e disse quem? quem? quem é que tu vais votar? tipo quem é que pá é a mesma merda por exemplo o Obama em 2008 o Obama claro que tem um simbolismo tremendo fez coisas assim mas também fez muita merda e foi um gajo do sistema mas houve um momento em que as pessoas acreditaram acreditaram que era possível e que havia uma mudança depois levaste-te com um trampacismo mas pronto isso não existe tu olhas para o que vai acontecer olhas para o panorama político sim mas nós estamos só a ver o carisma e a seriedade que a pessoa nos passa pois o resto está por trás a comandar tudo é um bocado igual está bem mas quando eu digo isto o Obama obviamente tinha um projeto político não era só ele mas ele também mas estou a dizer que falta isso falta por exemplo o Cavaco gosta só não se gosta dele eu lembro era muito criança mas lembro disso quando o gajo ganhou a primeira maioria absoluta havia por isso é que ele teve a maioria absoluta eu sei que o país vinha a outra altura vinha de um pós-revolução era pobre e estavam a entrar os primeiros dinheiros da União Europeia mas gosta só não dele havia a tal ilusão de foda-se o país vai ser melhor há um gajo com um projeto não há ninguém tu olhas e não há ninguém o Pedro Nunes Santos foda-se é tipo mais do menos não é? mais do mesmo o Montenegro é o que? não existe isso não existe uma frescura não existe um gajo que rompa com um gajo é uma gaja isso é um bocado triste eu punha chega dava assim se fosse Marcelo malta chega PCP Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda vocês os quatro vão governar entendam-se eu vi esse reality show entendam-se tinha que ser filmado e é assim o orçamento de Estado tem que ser aprovado não pode ser chumbado tem que ser aprovado tem que se entender não há cara vou chumbar 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 para fundo não não isto tem que se entender porque se vocês não se entendem como é que as pessoas vão entender na rua no seu dia a dia tem que se entender e tem que governar e vamos do mais extrema à direita para o mais extrema à esquerda que temos e a vermos nos desencontrar no meio numa coisa que é boa para a maioria porque nunca vai ser bom para todos para a maioria das pessoas e entendam-se e é assim que eu fazia experimenta há dois aninhos percebes o que é que dois aninhos também vai fazer vai ficar muito mal mas tinha que haver um reality show disso tinha que ver os bastidores iam para casa estavam na casa e vias a morta água a cozinhar com o Ventura sim a cozinhar e a tomarem banho juntos e era assim muito bem olha para finalizar a sugestão os nossos livros a revolução do Gonçalves e outra só para e o PSD não se querer aliar ao Chega e fazer o Bloco Central com o BBS isso tinha que ser num governo de salvação nacional em que tivéssemos mal e que houvesse um grande compromisso e dizer vamos fazer as reformas que faltam e que não fizemos nos oito anos e não sei o quê porque senão não é bom porque são dois partidos que ocupam o mesmo espaço e isso ao menos ficava os dois bem vistos mas ia aumentar o extremismo também provavelmente mas pronto então fica como como sugestão os nossos livros está aí o Natal é sempre uma boa compra é fácil e vezes de irem para filas ai o que é que eu vou oferecer não sei quem vão lá pedem o meu livro Revolução Odeio Pessoas Guilherme Duarte e está despechado é isso está feito e já que estivemos a falar disto há um livro a Fundação Manoel dos Santos tem uns livrinhos muito fixos muito baratos 4, 5 euros e eles lançaram agora um livro parece que tiveram o mesmo timing comercial chamado O Compadril em Portugal o efeito corrosivo da prevalência do compadril deve convocar-nos a uma profunda revelação diz o autor que é o Bida Uiri é assim o nome dele jurista e sociólogo diplomata e político escreveu sobre esta tradição portuguesa do compadril ah e obviamente também podem oferecer agora Natal ou oferecer-se a vós mesmos um patronato é uma subscrição anual até para ser uma prenda melhorzinha com 15% de desconto patreon.com barra sem marvas na língua e pronto assim tem episódios todas as semanas não só um como dois episódios por semana ou seja passam de um episódio de 15 em 15 dias para dois episódios por semana pensem nisso se calhar é demais agora penso nisso se calhar é demais até daqui 15 dias até a próxima e aí e aí Vamos lá.